Olha, é um prazer imenso fazer esse depoimento, porque é para falar sobre Pérex Emanuel. Um garoto que eu conheci, hoje já um homem feito, fazendo tanto sucesso com esse vozeirão que ele tem. O Pérex surgiu na minha vida através da dança, da ginástica artística, eu sou técnica de ginástica e ele foi levado pelo Amaury Juviniano lá no Sesc. Hoje eu estava treino no Sesc, eu também dava aulas na danças clássicas Clélia Serrano. E o Pérex, então, bem novinho ainda, muito talentoso. Quando eu vi pela primeira vez, foi no Sesc, e eu falei, nossa, esse menino tem muito talento. Mas era uma pedra bruta, muito bruta, e precisaria ser lapidado. E essa era uma grande dificuldade, porque Pérex era um garoto que muito arredia, não deixava muito a gente chegar perto dele. Comigo, eu não tive muito esse problema, porque a gente, logo de cara, houve uma empatia muito grande. Eu estou falando sobre uma pessoa que, assim, foi durante muitos anos a gente conviveu. O Pérex, aluno, hoje um artista, e que logo, logo, ele despontou. Em campos, primeiro, campos dos Goitacazes, de uma forma, vou dizer, rápida em relação à dança, porque ele tinha características corporais que o ajudaram muito a sobressair. Poucos homens dançavam naquela época, hoje ainda, mas muitos preconceitos em relação a isso. Ele teve que quebrar dentro da própria família e na própria sociedade que a gente vive, enfim. Mas ele sempre muito talentoso. E eu, quando o Pérex chegava para fazer aula de ginástica, ele fazia aula de ginástica comigo, e eu falava, nossa, esse menino, ele pode ser até um campeão. Só que ele tinha um problema muito específico, que era uma dificuldade imensa de aceitar a ser corrigido. Ele, você não podia passar atrás dele. Ele era cheio de coisas, de não me toques. Você não podia passar atrás dele. Ele logo olhava, o que está fazendo aqui? Então, assim, um professor vai estar atrás, vai estar na frente, vai estar olhando. Eu vi muitas vezes isso acontecer durante algumas aulas, lá na academia da Clélia, né? Que foi a professora de balé dele, enfim, eu trabalhava lá também. E ela não conseguia. Ela falava, nossa, aquele menino talentoso, que dificuldade que a gente tem de consertar esse garoto. Porque ele não deixava, ele falava, ah, que coisa enjoada, fica falando pra gente, não sei o quê. Falta de amadurecimento, né? Mas depois não, depois ele foi aceitando. Eu nunca tive esse tipo de problema com ele. Pelo contrário, a gente, houve uma empatia muito grande logo de cara. E o Pericles rapidamente também aprendeu as acrobacias, mas não gostava de competir, não competia, né? Eu não me lembro, mas eu acho que ele nunca entrou em nenhuma competição de ginástica, mas ele treinava bastante. E isso era legal, porque foi tornando o Pericles um bailarino multifuncional, né? Ele sabia fazer várias coisas, mas precisava de fazer muita aula e de algumas correções. Isso era um problema sério com ele. Mas o tempo foi passando, ele foi amadurecendo e assim foi crescendo. E quando eu ouvi o Pericles cantando a primeira vez, eu enlouqueci. Eu falei, cara, você tem que desenvolver isso. Não é possível. Sabe, eu fiquei enlouquecida com a voz dele e ele gostava muito. Eu lembro que teve uma época, ele fazendo, aí já era, ele tava fazendo a aula de jazz comigo, na Clé Serrano. E ele fazia aulas em vários lugares, de várias coisas diferentes. Era um menino muito ativo, né? Sempre foi muito ativo. E aprontava muito também. Nossa, ele aprontava muito. Ele era muito elevado. Enfim. Então, uma vez, eu tava dando aula de jazz e ele falou, Dorinha, eu trouxe uma coisa aqui pra você ouvir, que eu acho maravilhosa. E era uma fita cassete, olha, gente, fita cassete, da Elza Soares. E eu coloquei pra ouvir, eu sempre amei as senhoras. Eu falei, nossa. E ele falou, olha, a voz dessa mulher, ela me inspira. Eu falei, cara, estuda pra cantar como ela. Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas eu lembro muito disso. E eu tenho essa fita até hoje. Você levou, você me deu essa fita de presente. Eu falei, nossa. E você falou, ela me inspira. E eu falei, que grande inspiração pra ele isso, né? Pensei pra mim. E olha onde o Pérex chegou, né? Com esse vozeirão todo. E como ele já contou aí, ele fugia das aulas, né, gente? Então, assim, tem um caso aí que ele contou de uma aula de canto, né? Que a mãe dele levou e tal, tal, tal. Então, no balé, ele foi porque ele quis fazer também a aula, mas ele meio que fugia também. Então, ele era um cara difícil pra gente, pra ser moldado, né? Dentro ali daquele padrão artístico que a gente acreditava pra ele. Mas, com todas essas dificuldades que ele tinha de receber os concertos e os acertos, né? Olha, você tem que estender mais o pé. A sua ponta de pé é bonita, mas você tem que usar essa ponta de pé. Me lembro muito disso, que ele sempre teve muita flexibilidade e muita facilidade. Então, na verdade, ele não se esforçava muito. Imagina, eu ficava pensando. Meu Deus, esse menino se esforça porque ele não precisava fazer esforço. Entende? O talento dele, o dom físico, era muito grande. Eu ainda não sabia do talento vocal dele, né? Depois, sim, eu fui saber. Mas aí, até aqui, eu tô falando sobre o talento físico dele. Então, era tipo aquela pessoa que falasse, ah, já tô fazendo aqui um GT, um grande GT Anavan, então, com a perna toda aberta. Já tô fazendo. E um dos meninos fazia. E ele, pá, chegava e fazia. Tinha um Geraldo, depois, né? Que veio aí, que realmente fazia. Mas o Péricles, ele já tinha, nasceu com aquilo ali, mas precisava ser domado. Esse garoto precisou ser domado. E eu acho que o tempo foi ensinando e foi lapidando, né? Acho que nós tivemos uma contribuição também nisso aí. Eu consegui muita coisa com ele, né? Muitos bons resultados. Porque eu falei, eu tenho que me aliar a ele. Eu não posso bater de frente, porque não vai dar certo. Aí, ele já mais velho, um pouquinho, já depois de 18 anos e tal, a gente começou a se encontrar na noite. E tinha um bar que era muito interessante na nossa cidade, que não existe mais, esse bar. Bar Vermelho. E era no centro da cidade, era perto, mais ou menos perto de onde ele morava. E, assim, os artistas e os malucos todos, os intelectuais da cidade, iam para lá, amalucada. Esse bar ficava aberto até de manhã, era aquela noitada de peso. E eu gostava de ir também, encontrava com os amigos e conversava, e era muita conversa. E o Péricles, então, vi uma vez o Péricles lá e falei, o que é que você está fazendo aqui? Ah, o que eu estou fazendo aqui? Você está aqui, por que eu não posso estar aqui? Eu falei, é, está certo, então, é isso mesmo. Vamos lá, então, vamos tomar uma cerveja juntos e tal. E, dali, a gente começou a interagir muito mais. E esse bar Vermelho era um bar de um encontro que a gente sempre ia. E ficava de madrugada, conversando e criando coisas. E o mais interessante disso aí, que eu não me esqueço, era que a gente tinha uma mania interessante de chegar nos lugares e dava logo um grão batimã para saudar, eu e ele. Eu não podia ver o Péricles e o Péricles não podia me ver, que a gente logo, pá, pernão para cima, pá, pernão para cima. Então, o grão batimã é aquele movimento que você eleva a perna, dá um batidão assim. E o Péricles, a perna dele vinha aqui atrás. Então, a gente se olhava lá, tudo bem, pá, na rua, na frente do bar. Ah, enfim, uma vez o Péricles me faz um developê na porta, encosta na porta, encostou na porta do bar, me viu e falou, olha, vamos prender todo mundo aqui dentro. Developê botou o pé lá no outro lado da porta, né? E falou, ninguém entra, ninguém sai. E tinha uma outra porta e eu fiquei na outra. Então, eu com a perna lá em cima, claro, eu baixinha, né? Ele bem mais alto e a gente, pá, cá, 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 morrendo de rir. Isso é uma cena de uma noite que eu jamais esquecerei. Quantas coisas gostosas a gente curtiu e foi maravilhosa essa convivência. Muitos espetáculos de dança, né? Dançar naquele palco do Sesc. Nossa, era um palco, gente, pequenininho. Eu não sei como a gente conseguia. E ele tinha a boca de cena, você não podia descer pela boca de cena porque era um buraco, um negócio assim, tinha um túnel. Era inusitado aquele teatro. Muito pequenininho e a gente dançava ali, né? Porque não havia muitas opções em campos, ainda não há. Mas o Sesc sempre foi uma empresa e uma instituição que sempre apoiou muito a arte, né? Em campos e principalmente a gente, né? A gente vivia ali dentro. O Sesc era a nossa casa e dali surgiam as coreografias, surgia uma... a gente criava ali e inventava tudo. Vamos criar não sei o quê, vamos fazer um espetáculo. E aí teve aquela coreografia do Beija-Flor, né, Pérez? Porque a gente está tentando ver se resgata esse vídeo. Estou tentando ver se a gente acha isso. Que foi maravilhosa aquela coreografia, a gente dançando. E eu tenho muita saudade daquele tempo, né? Foi um tempo de muita produção. A gente produziu muito e a gente trabalhava muito, a gente fazia muita aula, a gente se preparava muito, né? E aí já nesse tempo, o Pérez já estava lapidado, já estava pronto para alçar voos maiores. E foi isso que ele fez. Quando ele me falou que ele pensava em sair, em alçar outros voos, eu fui a primeira a dizer vai, porque eu já tinha ido, já tinha voltado, já tinha ido de novo. Então, eu falei vai, tem que ganhar o mundo. E foi isso que ele fez. Ele ganhou o mundo, ganhou a vida dele. E só tenho que agradecer essa convivência, porque eu aprendi muito com ele, muito. A gente aprende com os nossos alunos, com os nossos parceiros de trabalho, né? Ele foi um grande parceiro. E eu vejo o amor dele pela arte. Ele ama o que ele faz. Não pode viver sem isso. É a alma de artista, é a alma do artista. Que bom que ele pôde encontrar pessoas que indicaram esse caminho para ele, porque quando eu o conheci, ele estava completamente perdido, sem saber o que fazer. E ali, naquele momento, ele estava encontrando o caminho da arte, das artes, né? E é um caminho difícil, turbulento. No Brasil, é complicado. A gente trabalhar como artista. Então, parabéns a esse cara incrível, que foi um bailarino excelente, e é um grande cantor. E a gente só tem que parabenizar e agradecer por esse campista maravilhoso que você é e que nos representa. Um beijo. Um beijo. Um beija. Obrigado.